Fala aí galera, quem tá falando é o Leo e nesse vídeo de hoje tô trazendo pra vocês algumas informações da versão japonesa do Dragon Ball Zurokhan Battle Dessa vez pessoal a gente vai tá comentando sobre a celebração que tá rolando aí no jogo Então alguns eventos aí que já estão disponíveis e outros que ainda vão aparecer E também aproveitar pra dar minha opinião aí sobre os novos cards do Bills e do Ys Que chegaram aí por conta da recente Dokkan Fest do jogo Que na verdade eles foram anunciados há alguns dias né Mas não tive oportunidade de tá comentando sobre eles Então vou tá utilizando esse vídeo agora pra isso Então vamos começar nesse assunto Então tô aqui no meu Twitter Que eu postei a tradução aí desses cards Tanto no Twitter quanto no Facebook Se você não me acompanha aí os links estão sempre na descrição Então se quiser dar uma moral aí pra mim Só dá uma clicada aí embaixo Então nós temos aqui a tradução que eu fiz dos cards Baseado claro na tradução do Goreste né De japonês pra inglês Então trouxe aqui pra português Até pra valorizar um pouquinho o esforço né Porque infelizmente eu vi uma rapaziada utilizando esse material aqui Essa tradução que eu fiz Só que cortando meu nome Não é a primeira vez que isso acontece né Mas infelizmente são coisas aí que acabam ocorrendo E faz parte Mas é algo que eu nunca fiz né Porque sempre quando eu utilizo algum material aqui Alguma coisa no vídeo Eu sempre destaco né Quem é o criador ou quem idealizou aquilo Seja uma tradução Um post aí de análise né De levantamento Ou até mesmo de dicas O que for Em relação ao jogo Então acho que não custa nada né Dar uma valorizada aí Porque afinal de contas É um esforço que a pessoa tá fazendo Tá E você retirar o crédito Eu acho meio zoado né Acho meio Cusice Mas enfim Então sobre o card do Do Bills Ele que é um duplo líder de categoria Tá Principalmente a nova categoria Chamada Explosion Of Anger Então uma categoria aí Com os cards né De fúria Aquela Aquela explosão de fúria né De ódio E aqui só pra dar uma olhada Na imagem dele né Sei que o pessoal tá bem É Afeiçoado já com o personagem Mas Só pra mostrar aqui um pouquinho O Bills do tipo físico E além dessa categoria Ele é um líder Realm of Gods Tá E oferecendo Pra ambas 3 de Ki 130% de vida E 170% De ataque E defesa Então Com Com esse Com essa líder skill Além do fato Da nova categoria Fica bem evidente Que eles querem segmentar Aí O Realm of Gods Em super E extreme Porque no caso Agora é o terceiro líder Real assim Dessa categoria O Cushinho Superior O líder aí Equilibrado 150% O Zamasu O líder extreme né E também agora O Bills Só que Sempre teve um Desde que o Zamasu chegou Tinha um certo problema Você tá misturando ele Com os cards De heróis Então você colocava Um Realm Liderado pelos Zamasu Mais com cards Como o Vegeto Blue Né O Kaioken Blue O Goku Blue Enfim Toda essa galera Ficava um pouco Um pouco perdido né Era um time Que o líder Não conversava muito bem Então Dessa forma aqui Fica bem claro Que a ideia Né Aí no jogo É que os times Da categoria Realme Seja Aí baseado Em extreme Né Com o Zamasu E agora em super Com o Bills Até Eu particularmente Desde que eu adquiri o Zamasu Eu passei a utilizar Com muito mais frequência A variação Né Do extreme Do Realm of Gods Né Com o Zamasu Com o Goku Black Com o Rosé Enfim Toda essa galera E Funciona muito bem Ao contrário da Combinação aí Com os cards super Que O líder Né O próprio líder Fica meio perdido No próprio time Mas enfim Então Das categorias Do Bills São exatamente Essas duas E pra falar Mais sobre Essa categoria Explosion Of Anger Então nós temos aqui A composição dos cards Que estão presentes Nessa categoria Então começamos aqui Pelo Gohan Super Saiyajin 2 Str Tech Int Temos outros cards Do Bills Obviamente Aqui o Gohan AGL O Gohan físico Também Todas as variações Aí dele Goku Super Saiyajin Dinamek O Broly Lendário E aqui O grande ponto Velho Full Power Freeza Físico Só que Esse card Está na categoria Porém O Freeza Full Power LR Não está na categoria Então tipo Não faz o mínimo sentido Não tem uma explicação Que caiba Que caiba Aqui nessa categoria Pelo fato De um card Do Freeza Está presente Um card Do Freeza Full Power Está presente Mas da sua forma LR Não Não tem nada a ver Velho Tipo Essa decisão Que eles tomaram Então é realmente isso Esse card Do Freeza Está aqui Porém O LR Não Então Enfim Não tem muito O que entender Sobre isso Temos os Bardock Super Saiyajin Grande Seaman Super Saiyajin 2 O Tranks Future Até o Rage Tranks Que a gente chama O Vegetable Que a gente vai falar Mais sobre ele Na sequência Os Amasutec Aqui o Gohan De Namek Os outros Broly's Aí Broly Super Saiyajin Também o outro Broly LR Mesma coisa A gente vê aqui O Broly Lendário O Jacksonville's Awakened Os dois na verdade E o Broly LR Mesma coisa Do Freeza É o mesmo card Tá E o Freeza Full Power 1 está presente E o LR não Então Não sei velho Acho que Esqueceram na hora De criar as tabelas Aí da categoria Devem ter esquecido ele Porque não é possível Não tem Não tem uma explicação Clara pra isso E aí temos a galera Do universo 6 O Kaba A Kale Vegeta Vegeta e Bulma Rosé Então mais uma categoria Pra ele Freeza Final Form Goku aqui Dinamek também Super Saiyajin Broly Rateful O Broly Super Saiyajin Também o outro O principal Majin Buu Android 8 Zamasu Goku Transform Gohan LR Mais uma categoria Pro Gohanzinho AGL O Super Full E o Rosé LR Além desse outro Gohan aqui Da Raridade R Então Uma categoria Um pouco mais Enxuta Até por isso Que o Bios É líder De duas categorias Então Você pode Puxar alguns cards Que não são Do Realm Pra esse time Então acaba fazendo Uma combinação Bem bacana Principalmente com Personais como Gohan O Goku Transform Até mesmo Alguns vilões Como o Broly É Mais ou menos Esse É fala do Rosé Só que ele é do Do Realm Então E o Gohan Super Saiyajin 2 Também Dá uma devida importância Pra ele Então É legal Fazer essa brincadeira Montar um Realm Com Saiyajins E utilizar Essa outra rapaziada Que não é do Realm Mas é da categoria Aí do Do Bios E Seguindo aqui Então nós temos O Super Ataque Com um aumento de ataque Tá Então vai acumulando aí Durante a batalha E causando Mass Damage Enquanto reduz A defesa Reduz bastante A defesa Do inimigo Então Essa parte aí Padrão né Do Bios Todos eles tem Tem isso Só que no caso Desse card Ele possui um stack Aí de ataque E na passiva Recebe aí 100% de defesa Naturalmente E mais 150% de ataque Ao realizar Um Super Ataque Então A gente já vê O nível Dos valores Lá em cima E além disso Recebe 70% De ataque e defesa Após receber um ataque Naquele turno Então Da mesma maneira Como o Bios Tech E o Bios LR Funcionam Apanha E aí recebe Um pouquinho mais De ataque E defesa Isso dá um impacto Muito grande Assim como o Jaremba Também Possui essa habilidade O Jaremba Com Eximus Awakened E aleatoriamente Ele muda os orbs De um certo tipo Para Rainbow E tem um ataque efetivo Contra todos os tipos Quando houver um inimigo Da categoria Realm of Gods Ou seja Você está lá No evento lendário Do Goku Enfrentando ele A partir De Super Saiyajin Deus Com os estádios finais Ali O Bios Vai estar Arregaçando aí Com ele Sem dó Porque Vai estar Com seu ataque efetivo E mudando os orbs Enfim Fazendo uma loucura Ali na batalha Contra esse adversário E contra Outras situações Também Que o inimigo Seja Do Realm O que não é muito difícil Tem vários personagens Que se incluem Nessa categoria E também tem a sua Active Skill Então Outro ponto Para o nosso querido Bios Tendo uma Active Skill Que é Chamada de Retaliação E ela pode ser usada A partir do quarto turno E quando a vida estiver 70% Ou abaixo Então Uma restrição Até que bem suave Pode até ser Que o time A construção Seja muito boa E aí a vida Não desça tão facilmente Mas Em algum momento Numa batalha mais longa Isso vai estar ocorrendo Então não tem preocupação Quanto a isso E o efeito Que ela possui Aumenta o ataque E defesa desse card Em 50% Por um turno E faz com que Esse ataque Seja efetivo Contra todos os tipos E que eles sempre conectem Ou seja O adversário Não pode estar desviando Então você está lá Jogando de boa Evento lendária do Goku Liberou a passiva Mas você dá uma segurada Para soltar Na última batalha Contra o masterizado E aí com isso Vai receber Mais ataque e defesa Lembrando que Esse aumento Na Active Skill É diferente Ele é muito Muito maior O aumento Que possui Porque Ele é efetuado Após todos os cálculos Do personagem Levando em conta Leader Skill Valor de ataque Passiva Links Então toda Essa jogada E aí após Esse valor A Active Skill É colocada Junto com isso Então dá uma Uma química aí Doida demais E ainda vai ter O ataque efetivo Por mais que Ele tenha vantagem Tipo No caso do Ventilindário Do Goku Contra o masterizado Mas de qualquer maneira Vai ter vantagem Tipo E ele não vai estar Desviando Então meu amigo Acabou Qualquer chance Aí preço mal louco É capaz Até de uma porrada Estar levando ele Se bobear E nos links Ele tem o Godly Power Prodigy Connoisseur The Innocence Shocking Speed Berserker E Fierce Battle E categorias Além dessas duas Que ele lidera Temos o Move Bosses Bond of Mass Disciple Worth Rivals E Sibling Bonds Então Card do Bills aí Compondo Várias categorias E Assim Um ponto Importante Para destacar Sobre ele Vai ser a parceria Claro Com o Bills LR O Bills E o Is LR Que a gente já sabe disso Tivemos essa parceria Por muito tempo Com o Bills De Eximus Awaken O Bills Tech Mas agora O bastão Passou aqui Para esse cara Porque a brutalidade dele É muito Grande E a questão Dos links Somente um Que eles não compartilham Que é o Berserker E aí o LR Que tem um Legendary Power Mas o restante Tudo aí vai estar Contribuindo Um com o outro E aí meu amigo Vai ser destruição Na certa Em várias dessas Categorias O que mata De certa forma O Bills LR É o fato De ter o Is Junto E aí com isso Ele perde algumas Categorias como Worth Rivals É a própria Explosion of Anger Então Tem algumas diferenças Entre eles Mas no geral Vai dar para utilizar Eles em conjunto Aí tranquilamente Então o card do Bills Realmente Destruidor E antes da gente ver As animações Só para Ilustrar aqui Vamos falar sobre o Is O card que está acompanhando Ele aí no banner E o Is STR Que tem na sua Leader Skill A categoria Bond of Master Inciple Com 3 GK E 120% Nos stats Então o sub-leader É dessa categoria Seguindo a tendência De vários Banners Do Dokkan Fest Que traz o card novo Exclusivo E um outro card Que não é exclusivo Mas que é um Sub-leader De outra categoria Teve com o Gohan Future Aí que tem o Tranks Ao seu lado O Piccolo Com o Nail Então é algo bem natural Aí dos banners De Dokkan Fest Aí no jogo E no super ataque Supreme Damage Enquanto reduz O ataque e defesa E sela o super ataque Do inimigo Então Duas propriedades Na verdade 3 né Reduzir o ataque e defesa E também selar o super ataque Do inimigo E na passiva Recebe As 100% De ataque e defesa E tem Uma chance alta Uma grande chance De desviar os ataques inimigos E Além disso Recebe 50% De defesa Naquele turno Por cada ataque Do inimigo Que for desviado Então Qual que é a jogada Se você Com ele tomar 3 ataques E ele desviar dos 3 Esse valor de defesa Vai acumulando Então ele chega A 150% De valor De defesa Se ele desviar 4 vezes Mais um 200% Então Varia De acordo com A evasiva Do personagem Que está funcionando Ou não Então é importante destacar Que esse valor de defesa É cumulativo Então Se der sorte De desviar De vários ataques Aí a defesa dele Vai estar aumentando Ainda mais Então supor que Você Um evento aí Bem difícil Sei lá Vai tomar 3 ataques Antes dele atacar E 2 ataques Depois Então se ele desviar Aqueles 3 Ele já vai receber 150% de defesa Para defender Os ataques seguintes Se porventura Ele não desviar Então Bem legal Essa maneira Como ele funciona E Oferece 50% de ataque Para todos os aliados E recupera 10% de vida Ao final do turno De cada turno Se houver um aliado Cujo nome Contenha Beerus Atacando no mesmo turno Excluindo O Virus Então você está Ali com Uma rotação Por exemplo Desses dois Cares novos E aí O Whis vai se tornar Um suporte Gigantesco De 50% de ataque E vai estar recuperando Um pouquinho de vida Ao final do turno Então A parceria do Bills E o Whis Se fortalece Ainda mais Com essa passiva dele E nos links Godly Power Code Judgment Connoisseur Gentleman Shocking Speed Rival Duel E Firth E Bero E categorias Além da qual ele lidera Realm E Simbling Bones Então Uma duplinha Aí bem legal Por mais que Não seja Absurda A questão de links Se eu não me engano São 4 1 2 3 E 4 Acho que é exatamente isso Mas de qualquer maneira São cards muito bons E que com certeza Vão funcionar muito bem Aí juntos E aqui só pra arredondar Esse assunto Vamos fechar com as animações Super ataque E active skill Aí do Do Bills Então começando aqui Pelo Pelo Whis Super ataque dele Dando uma zoada Aí no adversário Né E fechando aí Com o autógrafo Então bem bacana A animação Por mais que Seja de certa forma Um pouco simples Né Então Tivemos aí Active skill Do Bills E aqui Seu super ataque Seguindo Né O mesmo padrão Aí dos cards Com aquela animação Impecável Né velho Que a gente tá vendo Aí nos últimos meses Então Tá aí Muito legal Então Dos cards Aqui Do Bills E o Whis Exatamente isso Então espero que você tenha dado sorte De ter adquirido Essa rapaziada Porque realmente são Principalmente o Bills É claro né Que o principal São cards aí Muito bons Esse card vai dar uma Uma mexida legal No jogo Como já deu inclusive Né Questão de valores De ataque Destruição Como tem que ser O deus da destruição E Outra coisa também Sobre o banner Esse banner Que Surpreendeu até De certa forma Porque ele traz de volta Alguns cards E muito bacanas Como é o caso Do cooler STR Que tá agora No global Como novidade E também O Goku Namek Que acompanha O cooler Aí no banner dele Então os dois cards Principais Aí desse banner Que tá no global Retornam Aqui no banner Do Bills Então já fica A dica aí Pra você Nesse caso Não investiu Mas não deu certo Não rendeu Ou até mesmo Não investiu Pensando no aniversário Ou algum outro banner Já fica a dica Que esse carinha Aqui Quando for Aí meados Do mês de agosto Vai tá aparecendo Aí no jogo Junto com toda Essa galera De novo Então você pode Tá focando Os esforços aí Pra pegar Essa rapaziada Até mesmo Pelas moedas Adquirir o cooler Aí pelas moedas Nesse período Aí quando esse banner Chegar Pra completar também Além do Whis Que a gente já viu Que tá acompanhando ele Tem também O Vegeta Transform O Goku Blue AGL Aí com Eximus Awakened O Bios Tech Então essa galera Que compõe Aí os SSR Desse banner Tem vários cards SR Feature aqui Mas isso não Influencia Em relação Aos SSR Então Achei um banner Bem legal Claro tem alguns cards Cansados Como os dois Aqui já que temos Awakened Já são Bem antigos Né Eu creio que muitos Devem ter eles Aí já Já bem Equipados Já bem trabalhados Mas se não tiver Pode ser uma oportunidade Porque são dois cards Aí muito bons Claro que um Bios Anula o outro Né Mas De qualquer maneira É bacana Aí independente disso E Enfim Acho que só pela volta Do Principalmente do cooler Já vale bastante Né Pelo menos pra você investir Suas coins Caso tenha Um valor expressivo Aí pra tá comprando Um card De Snipe Então É Muito bacana Aqui em relação Ao Bios O Whis E toda Essa rapaziada E pessoal Me desculpe aí Pela chamada falsa No começo do vídeo Mas eu vou Deixar Esse daqui Que somente Pela análise Dos personagens Pelo comentário Sobre o Bios E o Whis Também sobre a categoria E o seu banner A celebração em si Vou deixar por outro vídeo Pra gente estar comentando E falar sobre as coisas Que vão estar vindo Aí na sequência Especular um pouquinho Sobre os próximos dias Aí no jogo Mas Vamos deixar esse daqui Só pelo ponto aí Do Bios E o Whis E também O seu banner Tá bom? Então é por esse vídeo só Espero que vocês tenham gostado Como eu falei Comente aí Se você Fez suma nesse banner Se deu certo Conseguiu Arrumar aí Os cards O Bios Ou pelo menos Outros cards aí Principais E se você decidiu Adquirir Por exemplo O cooler aí Com as coins Tá valendo bastante É um card Que é realmente Surpreendente Até Tendo já alguns meses De jogo Então ele continua Bem absurdo Mas então É isso E comente aí O que vocês acharam Sobre esses cards aí Principalmente esse card Do Bios Tá bom? Mas por esse vídeo só Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostaram Não se esqueça Aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então isso Eu vou ficando por aqui Falou E até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON